O Meson Laranjeiras O Meson fica no melhor ponto do bairro, perto de tudo. Além de ter tudo na vizinhança, você também tem tudo aqui. São diversas opções de lazer para todos os gostos e idades. Se você também quer uma pausa da vida agitada da cidade, sem sair da cidade, você precisa conhecer o Meson Laranjeiras. Venha descobrir tudo o que ele tem para oferecer. Venha se sentir em casa e quando você se sente em casa, você sempre quer voltar. Meson Laranjeiras, o lugar onde você sempre vai querer voltar.